Música Nós viemos aqui para apoiar nossos filhos e nossas filhas E afirmar que doença não é você ser LGBT Que existe uma doença na sociedade E essa doença é o preconceito Então nós viemos aqui para combater, resistir ao preconceito A todos os retrocessos Ou aquilo que a gente nem conseguiu nunca atingir Então nós viemos aqui lutar pelos nossos direitos Pelos direitos dos nossos filhos, dos nossos netos Para que a gente tenha uma sociedade mais justa Eu acho que quem tem algum problema com LGBT Deve procurar um psicólogo, uma psicóloga Deve se tratar, porque a homofobia tem cura Música Entendemos essa liminar como um retrocesso Absurdo, né? De um juiz que não sabe do que Além de não saber do que está falando Deve ter outros interesses Para propor uma coisa absurda como essa Isso abre um precedente Que é muito difícil e muito complicado De consequências inimagináveis E é contra isso que a gente luta A resposta para o ódio é o amor E eu acho que assim Tirem o preconceito do caminho Porque nós estamos vindo com o nosso amor Música Essa semana teve a triste notícia Dessa liminar Expedida por esse juiz do Distrito Federal E eu só tenho a dizer que, desculpa As nossas doenças Deve ser, são excessos de amor Só se for, porque nenhuma outra doença a gente tem Agora os LGBTfóbicos, esses são doentes Muito Esses precisam de muito amor E a gente tem muito para dar É só chegar que a gente Que vocês vão ser inundados de amor Música No ódio, a gente precisa curar o que eu creio Desses conservadores Que estarem aqui nas escolas Que estarem aqui nas comunidades Que estarem aqui nas igrejas Para que a gente não converse E fale apenas conosco A gente precisa sensibilizar as pessoas Que estão desinformadas com as informações Desses dois projetos de lei É importante dizer que o juiz Ele diz e falou que ele não é homofóbico E que ele não acha que precisa curar a lei Mas ele acha que há possibilidade De psicólogos curarem os três Ou seja, não há possibilidade nenhuma De não chamar o homofóbico Na verdade, ele apenas não quer aceitar esse chamamento Música Contra essa liminar Que visa colocar os nossos direitos Como um objeto a ser curado Nossa orientação Como um objeto a ser curado É importante que o movimento tenha se massificado Pelo Brasil inteiro Mas é mais importante que a gente lute Pela queda da liminar Mas nós não podemos ficar restritos A queda da liminar Nós temos que pedir Que o Conselho Federal de Psicologia Casse o registro Desses profissionais Que querem curar o nosso amor Eles não têm direito de fazer isso Com as pessoas Então é importante que nós Enquanto movimento social Também garanta que seja retirado Do Código Internacional de Doenças Transsexuais Porque elas militam ombro a ombro com a gente E em pleno 2017 São consideradas aí doentes mentais Enquanto eles estão tentando nos considerar também Então nós temos que lutar para garantir Com que nós não sejamos rotulados de doentes mentais Mas para que se tirem as nossas companheiras trans Enquanto doentes mentais Pelas organizações mundiais e internacionais de saúde Estou aqui hoje com outros colegas servidores Inclusive trabalhadores da saúde mental Psicólogos, terapeutas, enfim Que estão aqui para demarcar essa posição De que não existe cura para LGBTs Muita coisa nessa vida tem cura Orientação sexual, identidade de gênero Não é uma delas Então estamos aqui representando essa categoria E no lugar também de LGBTs Para dizer que somos completamente contrários Ao absurdo que é essa liminar Que prevê mais retiradas de direitos Eu sou gay, sou uma drag queen Faço shows E gay não é doente Eu não tenho doença Então todo mundo tem direito de beijar e namorar Se uma mulher e um homem tem direito de namorar Os gays também tem E lésbica também tem Esse ato foi organizado a partir dessa liminar ridícula Que um juiz deu Para que os psicólogos pudessem ter respaldo Para a tal cura gay Primeiro que ninguém tem que curar nada Essa sociedade machista, patriarcal, capitalista, transfóbica É que precisa ser curada É que precisa ser curada Nós não precisamos de cura Nós não queremos nenhum direito a mais e nenhum direito a menos Nós queremos apenas uma sociedade justa e igualitária Por isso que nós ocupamos as ruas de Campinas Isso tomou uma proporção muito grande Outros estados também fizeram isso Hoje é um dia aqui para Campinas De luta e de resistência Para mostrar que a classe LGBT é unida E que nós não queremos nenhum direito a mais e nenhum direito a menos Apenas que nós podemos ser respeitados como assim também E também já aproveitar e lançar Que é também para que tire o CID-10 Da despatualização das travestis e transexuais Que até hoje é considerada como doença Nós LGBTs vamos sempre ser resistentes e resilientes Principalmente nós travestis e transexuais Estamos calejadas de sempre apanhar nas costas Não é uma liminar que vai nos calar nunca Cá